Basicamente, aquela história de que 2020 foi o ano ruim, vocês não viram 2021, né? Pelo seguinte, e isso de fato é um raio-x que a ONU está publicando hoje, mostrando que de fato existirá uma recuperação econômica em 2021, mas de novo, de novo, a recuperação econômica vai ser para um grupo, vai ser para uma parcela do planeta. E aqueles que foram os mais afetados pela crise em 2020 vão ter essa crise prolongada para 2021 e uma crise humanitária no mundo aprofundada. Então, o que a ONU apresentou hoje foi um relatório extremamente importante porque ele revela que em 2021 nós vamos ter a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. 235 milhões de pessoas vão precisar de ajuda. Mas não é 235 milhões estão num limbo, não, não. 232 milhões de pessoas precisam de ajuda real, abrigo, comida, remédio, para sobreviver. Não é nem para ter uma vida um pouco melhor, não é isso. Para sobreviver. Esse número é 40% superior ao de 2020. Ou seja, só de 2020 para 2021, o número de pessoas nessa crise humanitária no planeta aumentou em 40%. Se a gente pegar, em comparação a 2015, são três vezes o número de 2015. Então, você vê aí uma situação dramática no planeta. Claro, com aquelas crises, perdão, Afeganistão, Síria, Iêmen, Venezuela e tantas outras, deixando isso muito claro. Mas em cada uma delas, tudo isso, eu diria, ainda mais deteriorado por conta da pandemia. Locais com conflitos armados ou com mudanças climáticas. E agora, com os impactos da Covid, não é a doença em si, mas são os impactos que ela trouxe. Então, você tem aí uma situação dramática. A ONU precisa de 35 bilhões de dólares para sair ao resgate dessas pessoas. Esse dinheiro hoje não existe. Para vocês terem uma ideia, em 2020, foi o ano que os doadores mais deram dinheiro para a ajuda humanitária. Esse total foi de 17 bilhões. 17. Para 2021, o mundo precisa de 35 bilhões. Então, você vê aí que vamos ter um ano extremamente preocupante, um cenário bastante crítico, e a própria ONU dizendo que 2021 é um ano bastante crítico em termos de escolha. Se não houver esse resgate, essas pessoas, basicamente, os avanços sociais dos últimos 40 anos vão ser desfeitos. Os avanços sociais dos últimos 40 anos vão ser desfeitos em 2021. Então, a gente só precisa tomar cuidado de não achar que a vacina chegou na Inglaterra, ou na Alemanha, ou em algum bairro de São Paulo, e a crise acabou. Essa não é a história. A história é muito mais profunda e complexa. E mostrando tudo isso. Pela primeira vez, a pobreza aumentou em 22 anos. Depois de 22 anos de uma redução ininterrupta da pobreza, a pobreza volta a aumentar, a fome volta a aumentar, e uma situação nada confortável, porque, claro, os conflitos armados não pararam. Então, é um cenário para 2021 extremamente, extremamente preocupado.